Agora eu quero falar para você das eleições para conselheiros tutelares que aconteceu em Santo Antônio da Platina. A NPTV em primeira mão colocou lá no Facebook, inclusive, alcançou mais de 20 mil pessoas a publicação, certo? Na foto dos cinco eleitos. E agora eu vou trazer para você a lista completa dos eleitos e também dos suplentes. Coloca na tela, por gentileza, produção. Muito obrigado. Está aí para você, então, conselheiros tutelares eleitos aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Você que exerceu a sua cidadania, olha só que bacana. Está aí o resultado. Olha só. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comunica resultado oficial da eleição ao cargo de conselheiros tutelares. Gestão 2020 até 2024. Está aí. A Ruda da Polícia Militar, 929 votos. Marcela Aroujo com 808 votos. A Simone com 785 votos. Anderson dos Anjos com 614 votos. E a Renata Vieira Arruda, 587 votos. O restante aí, olha, do pessoal, ficaram como suplentes. São no total nove suplentes aí ao cargo, tá ok? Caso aconteça alguma eventual saída, tá ok? Seja por força maior ou então outro motivo. Ok? Nove suplentes aí, então, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. E a notícia sendo entregue aí na sua casa com muita agilidade. Inclusive, não temos a foto, infelizmente, mas parabenizar toda a comissão, certo? Preste bem atenção. Que participou, justamente, das eleições para conselho tutelar lá no Baldino do Amaral. Não temos a foto aqui, tá ok? Mas desde já a NPTV parabeniza todo mundo que participou, tá ok? Que também exerceu ainda com mais força ainda a cidadania, a força do voto, inclusive, tá ok? É a democracia em que a gente vive aí com a participação de outras pessoas. A gente precisa dessas pessoas. Então, um abraço a todos lá que participaram ativamente aí para que tudo isso desse certo, tá ok?